Olá amigos, eu sou Luiz Carlos Sada, dupla Sai Guarabira. Queria convidar vocês para conhecerem o projeto 40 manos do meu amigo percussionista Marco Bosco. Marco Bosco é conhecido internacional e nacionalmente por seu extenso trabalho em prol do ritmo. E ele fez durante muito tempo parte da nossa banda de apoio. Tivemos alegria, satisfação e criamos a nossa amizade percorrendo diversos cantos desse Brasil. Então é isso, eu sou Luiz Carlos Sada, estou presente no 40 manos com uma música e uma participação. E eu convido vocês a conhecer essa nova empreitada do meu querido amigo percussionista Marco Bosco. A gente se vê no 40 manos.